Escutou ali fora? Escutou? Aqui ó O que foi? Tá fazendo barulho lá irmão Apaga a luz, apaga a luz Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, é o seguinte, mano Recebemos uma baita de um convite Para uma lenda que todo mundo Estava pedindo no canal Vai no Obsessor Mano, tivemos um convite inédito Aqui no canal, mano, do nosso parceiro Maza Produções aqui, beleza? Ele vai estar levando nós nessa casa sinistra Como vocês sabem, conhece essa lenda No canal do Renato Garcia, mano Tá aqui atrás desse milharal, mano Aqui atrás que acontece a brincadeira, certo? E como vocês sabem um pouquinho da história Só vou dar uma leve resumida Que era um pai de família, certo? Que vivia doente em cima de uma cama Pelo que eu entendi que o Maza estava contando Que ia padre, ia todo tipo de Entidade lá para tentar fazer ele curar E não curava Até um certo momento, rapaziada Ele foi curado Foi para o hospital Parece que voltou curado Tudo A família inteira ficou muito Tudo mundo bem, feliz Contente Chegou um triste dia, galera Infelizmente ele veio matar a família inteira E enterrar os corpos naquela casa Beleza? Depois ele acabou sendo preso A polícia perguntou para ele Onde que ele enterrou, certo? E nisso, mano Ele veio morrer Porque a polícia acabou matando ele também Foi mais ou menos isso? Morreu na cadeia Morreu na cadeia E a polícia Eles vieram procurar os corpos na casa E não acharam Só acharam uns corpos Que tinham sido mortos Há pouco tempo Ah, entendi Então vocês ouviram o Maza contando, né rapaziada? Então esses corpos recentes que foram achados Foi que mataram recentemente Então nós vamos estar entrando lá, mano Está aqui o Edgar, mano Do canal Edgar Ferreira O Pinguim está lá segurando a lanternona Ela também O PPP Pinguim está ali, mano E o Maza Se inscreve no canal de todo mundo, mano Do Maza Do Edgar Do Pinguim Fortalece, mano Se inscreve mesmo Beleza? E fala que veio por mim E deixa o like nesse vídeo, mano E deixa comentário Que eu vou estar dando coraçãozinho No comentário de todo mundo aqui Demorou? Então é sem enrolação Eu sei que vocês querem ação Bora para a lenda E aí, Maza Qual que é as ideias aqui? Mano É o seguinte Você já viu o que aconteceu aquele dia, né? Não, eu só vi Eu só vi no vídeo do Renato, tá ligado? Eu nunca vi aqui Eu sei que veio, tá ligado? Ó, é o seguinte, mano Aqui tem Três andares, tá ligado? Tem tipo uma passagem secreta lá embaixo Um andar de cima Mano, essa casa é muito grande Galera Galera, nós estamos aqui na Lenda do Obsessor Quem convidou nós para estar aqui, mano Esse rapaz aí, Maza Produções Galera, fortalece ele aí E se inscreve no canal dele, mano Porque se não é ele Nós não estaríamos aqui, tá ligado? Você escutou? Escutei um barulho em cima, mano Mano, pode chegar aqui Já tem que... Hã? Hã? Ali, ó Tem uma passagem secreta, irmão Ali O bagulho é sininho Ó, ali na frente Tem uma entrada que vai lá para o canto da casa E tem a par de cima, irmão Vamos, vamos, vamos Peraí Olha aí Olha aí, mano Olha isso aí, galera Essa é a famosa lenda do Obsessor, rapaziada No meio do mato, tio Só tem um mato, velho Alguns meses atrás Encontraram uns corpos Aqui, tá no E1 Tá? Sempre estão encontrando Sempre estão encontrando Eles encontram corpo morto aí E é o seguinte Da mesma forma que a outra família morreu Ah, não, rapaziada Para nós estar aqui, mano Vai lá fortalecer o Maza Olha lá que a presença lenda para nós, mano Fala lá no canal dele lá Fala isso aí pelo Edgar, tá ligado? Isso aí, galera Comenta, deixa comentários lá Viemos pelo Edgar Pelo Pinguim, pelo Rodolfo Se inscreve lá, mano Fortalece ele Ai, caramba Tem alguém aí? Olha, já aconteceu algumas coisas aqui, mano Marca de alguém sendo arrastado Tá ligado? Ali naquele quarto ele tem uma cruz, irmão A cruz? Cruz? Mas vamos olhar os cantos primeiro Vou olhar aqui, ó Que lugar sinistro, hein, Maza? Mano, onde que eu vim com meu pai aqui, irmão? Na ideia de dia, tá ligado? O que que é isso aqui, irmão? Não sei, velho Cama? Cama de antiga? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Escutei, escutei, mano Mano, escutei Olha aqui no meu braço, irmão Estou toda arrepiada, irmão Galera Mano Deixa Olha aqui, a cruz Cruz O que que é? Cruz? 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 Cruz, né? Cruz? Cruz, né? Vamos tomar alguém aqui? E o? Mano, esse chefe tá me enrolando os tomos ritual sim então vou fazer o seguinte galera se vocês rebentar de like mano se esse vídeo rebentar de visualização eu vou voltar aqui com masa né vamos jogar tabuleiro e já aqui ó nesse lugar aqui dentro que susto de garra eu não vi mano você viu nossa oi galera que é um lugar sinistro olha que bagulho sinistro mano cada bagulho desse aqui é um ninja aranha mano você reparou olha aqui ó olha aí uma aranha você nunca reparou nisso olha aqui ó aqui ó ó nós viu eu vi aranha entrando aqui aqui ó o tamanho dessa aqui masa ali em cima ó mano eu prefiro nossa é verdade aqui então pelo jeito aqui não tem nada nesse com certo ele cavucou mas não achou nada isso a gente tá aqui também para tentar sentem pinguim aí galera ó passagem eu tô mano aranha aranha aqui é o que mais tem é muito grande tem muito mato entendeu a gente tem que tentar achar esse corpo às vezes esse tabuleiro que você tá falando às vezes consegue falar onde tá onde a gente tá eu acho que eu acho que é o jeito pode ser eu acho que é o único jeito mano pode ser mas se mexer com tabuleiro pode trazer a roupa para a gente vou conseguir lá na parte de cima vai ter uma novidade eu falo que eu não gosto vamos na parte de cima lá então nossa mano é a teia de aranha para todo lado aqui velho cheio mesmo velho mano você vai querer subir ali em cima é por lá vamos vamos na frente vai mais vai na frente mano você conhece o lugar né não conhece nada aqui não ou a prova a probabilidade de alguém vir morar aqui é zero velho é zero não tem como quem mora sozinho é zero, eu tô aqui na frente vai ai nossa mano como é ruim subir aqui em cima como o Renato Renato Garcia falou galera aqui em cima é muito ruim acesso Tem alguém aqui em cima? Escuta Escuta, escuta Quanto cachorro latindo, velho Ó Ruivando, cachorro ruivando Tem planta nascendo dentro do bagulho, mano Cuidado em bater a cabeça nesse bagulho aí, ó Esse aqui tá tudo desmontando, hein, mano Eu quero ver, mano Quero ver tudo de perto Quero mostrar pra todo mundo, de pertinho Pra cá, pra cá nunca ninguém explorou, Maza Olha o tamanho daquela aranha ali, velho Olha ali Ali, ó Você tá maluco, filho? Mano, esse lugar aqui, daqui uns dias Vai cair, mas vai aqui Vai cair, mano E um monte de gente tem que achar esse corpo E ninguém achar esse corpo Que foi, ó O que aconteceu aí, pinguim? Tá bom, né? Esse cara aqui, ó Mano, a gente tem isso aí pra você ir, velho Galera, eu não tô falando muito porque como a gente nunca veio Se a gente fala muito, mano Se a gente fala muito, mano, a gente não escuta os barulhos Chega aqui, parece que a voz some É Olha isso aqui, velho Que bagulho sinistro Caraca Ó, escutei alguma coisa aí Aqui atrás, mano Passou no mato aqui Não ia lá não, pinguim Não ia não Escutei um barulho no mato, mano Tô escutando vozes, mano Tô escutando vozes Deixa eu olhar Lá no fundo primeiro Eu quero ver o que que tem aqui, mano Aí, ó Nossa, aqui onde foi Onde o Renato foi atacado, mano Aqui? É Ó, ovinho aí, pega aí O Renato foi atacado aqui, né Foi, ótimo Não sei, mano Ó, bem aqui, ó Você viu aquela parte, mano Com o Renato, todo mundo se escondeu O velho trombou aqui Isso eu vi no vídeo, mano É O velho passou aqui, ó O Renato tava aqui O Renato, o Léo Tudo Escutou ali fora? Escutou? Aqui, ó O que que foi? Tô fazendo barulho na armão Apaga a luz, apaga a luz Pega a luz Pega, pega Tem alguém aí? Mano, eu tô com ele Você lá embaixo, tá aí? Você viu? Olha lá, olha lá Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Escuta, escuta Tem alguém vindo ali Tem alguém vindo ali, velho É o obsessor, velho É o obsessor, mano Olha lá, galera Ele tá aí, mano Vai, sumiu, sumiu Sumiu, velho, sumiu Sumiu? Sumiu Olha lá, olha aqui É o obsessor, velho Caramba, e agora? Não joga não, pinguim E agora? Meu Deus do céu, ele tá fudido Mano, e agora? Agora vai descer Agora é pra descer Deu, mano Olha lá Escuta, tá lá embaixo Apaga, apaga, apaga Apaga tudo, apaga 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 Aí Não sei, velho Ainda bem que sou preto Ninguém me vê Olha lá Quem? Não tem saída aqui? É a única escada Ele tá lá embaixo, mano Ele tá lá embaixo Vamos nós quatro pra cima, mano Eu acho que ele Não, caramba Não, é um corpo, mano Olha lá Cadê? Vamos ver Pera Tem alguém aí? É você, velho? Mano, tá lá no meio do milharal, velho E agora? Agora tem que descer E agora, Marza? O que que ele faz, mano? Só tem ele pra descer, mano Só tem aquele lugar aí pra descer Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ele tá no meio do milharal Ô, velhão Ele tá subindo, mano Ele tá subindo, mano Ele tá subindo, mano Ele tá caindo Ele tá ficando mais empumalado ainda, mano Caramba Mano Ele tá subindo, mano Eu escutei Ele tá subindo, velho Eu escutei Feio um barulho lá na estada Calma aí, velho Ô Mano, o que que dá pra fazer, velho? Vamos, vamos, vamos Cuidado, mano Cuidado aí, Rodolfo Caiendo Vamos bater um, mano Olha lá, escuta Vê Olha lá, ele tá lá Ô Mas como que uma pessoa usa lanterna, mano? No Renato No vídeo do Renato Foi a mesma lanterna Ele tava de lanterna? Tava no vídeo do Renato Você não viu, não? Não Olha lá Olha lá Mano, ó Pelo que eu vi Ele tá bem pra lá Eu acho que dá tempo Pra nós sair aqui E sair correndo pra lá Vamos tentar, mano Senão a gente vai morrer aqui, velho Ó, você liga um metro Mano, agora fudeu Eu meti um corpo dentro Olha lá, olha lá Pega, paga Cadê? Pega, velho Pega, merda Cuidado, cuidado Bate a cabeça Apagou 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 Olha lá Também, também Também Olha lá Vai descer, irmão Ô, véi Olha aqui, o mato tá aqui, ó Tamo descendo, hein Olha lá, rapaziada Lá no meio Nossa Mano, eu acho que dá tempo de não ir descer Ó, vamos fazer o seguinte Pera Pera aí Pera aí, vamos fazer o seguinte Como a minha lanterna é mais forte Mano, que fedor Nossa, velho Ele tá bugando a gente, velho Mano, eu volumear com a minha lanterna Tanto medo assim, caramba Ó, ele tá lá, ele tá lá Não, vou apagar Ela não vai ver Vem, massa Vem, massa Onde vai? Pra onde vai? Vai por aqui Aqui, ó Ai, cacete Queria nem saber Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, tá aqui, tá aqui, ó Aí, ó Cadê? Cadê ele, mano? Eu quero ver Eu quero mostrar Mano Vai 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 Vai